O mundo e o universo são feitos de arte, de música. Filme, fotografia, pintura, literatura, televisão. Onde Jesus Cristo é o maior artista. A maior bênção e a maior inspiração. O mundo e o universo são feitos de arte. Embora até mesmo quando o público, os fieles e os fãs decidem persegui-lo, invadi-lo e destruí-lo. Pois tamanho seu amor e ele não se esgota. E nada teve, pois sabe que isso é loucura. O mundo e o universo são feitos de arte. O mundo e o universo são feitos de arte.